Agora no dia 10 de fevereiro comemoramos 3 anos de Bendy and the Ink Machine E enquanto ainda não sai Bendy and the Dark Revival Que é a continuação de Bendy, na verdade Que vai contar a história da Audrey e mais outros personagens dentro do estúdio de Joy Drill Tivemos, neste meio tempo, um outro jogo Tivemos um jogo surpresa, feito pelos próprios criadores de Bendy Não é uma fangame, é um jogo novo É um jogo que vai contar partes da história E é um jogo que esclarece muitas dúvidas E eu tenho certeza que vocês, que estavam com várias dúvidas de Bendy and the Ink Machine Ao longo desse tempo, estavam esperando, por exemplo, os livros Esse aqui, por exemplo, que é contando uma outra história dentro do estúdio Que vai ter outros personagens e outras coisas Eu, muito provavelmente, vou ter que trazer o resumo desse livrinho aqui Mas, tivemos no meio tempo, enquanto eu estava planejando fazer o resumo disso aqui Tivemos um outro jogo chamado Bodies and the Dark Survival Bodies and the Dark Survival confirma várias teorias e várias coisas que tem dentro do estúdio E o mais legal, ele confirma algumas coisas que estão nos livros Então, é mais um passo pra gente descrever e entender todo esse universo de Bendy and the Ink Machine Tudo que aconteceu no estúdio Joy Drill Se é verdade, se não é Se é coisa da cabeça dele, se não é Sabe? A gente vai conseguir decifrar muita coisa por conta desse jogo Não vai ser no Dark Survival Foi no Dark Survival que a gente conseguiu várias respostas diferentes Então, molecada, muito obrigado já por estar assistindo Hoje eu vou contar a história desse jogo O que aconteceu e tudo mais E vou contar várias teorias e várias coisas que tem dentro desse jogo Que são muito importantes pra nós decifrarmos e revelarmos mais partes da história De todo esse universo de Bendy Então, já se inscreve no canal Não perde mais tempo Se inscreve no canal Não perca mais nenhum vídeo Já ativa o sino aí Ó, eu tô falando pra vocês A gente tá chegando perto do milhão Eu vou pintar essa barba aqui Então, dá essa moral que eu vou fazer essa coisa Se a gente pegar um milhão até o final do ano Eu pinto essa barba aqui, beleza? Então, ó, se inscreve no canal E ativa o sino pra não perder mais nada E deixa o gostei no vídeo Pra ajudar nós aqui no canal Lembrando que são dois vídeos novos todos os dias Você não vai se arrepender, beleza? Então, vamos lá, então, contar a história De Bodies and the Dark Survival A primeira coisa que muita gente tá perguntando Se esse jogo é canônico ou não é canônico E a primeira resposta já vem logo de cara pra vocês Ele é canônico Ele tem coisa da história Ele vai explicar muita coisa de Bendy Link Machine Porque o final de Bendy Link Machine É a coisa mais confusa do planeta Terra Muita gente falou assim Meu Deus, o que que tá acontecendo? O final de Bendy é meio que você sai do estúdio Mais ou menos o tempo você volta pro estúdio Então, na verdade, o primeiro Bendy Link Machine É todo contado, basicamente, do Joey Drill Sendo sincero com ele mesmo Tem algumas teorias aqui e ali de Bendy Link Machine Contando que, na verdade, Harry Stein O protagonista do jogo O protagonista do primeiro jogo, Harry Stein Na verdade, está morto Eu vou ter que falar com mais detalhes a respeito disso Tem alguns pontos ligando que, na verdade O protagonista não vive mais Ele realmente morreu E agora, confirmando o Dark Revival A Audrey Eu comecei a pensar que talvez seja a psicóloga do Joey Drill Ou talvez de algum outro personagem Que viveu aqueles horrores de Bendy Link Machine Mas você pode estar se perguntando Mas então aquilo tudo é mentira? Aquilo tudo foi ilusão? Aquilo tudo não existe? Aquilo tudo foi da cabeça de alguém? Aí é que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes Quando você começa o jogo Você tá lá com o menino e o Boris Você vai andando pelo mapa E você tem que sobreviver É basicamente isso Vai vir o Bendy O bicho atacado Ele vai querer te matar E você tem que ir no mapa Pegar os itens E achar segredos Segredos esses Que podem ser destrancar músicas Ou destrancar os papéis Que ficam no canto lá Ou achar algum outro item secreto Tipo o osso do Boris O osso favorito dele A parte mais importante É você achar os scraps Esses scraps são Partes da Daquela imagem bizarra Que tem no capítulo 3 Essa imagem bizarra Inclusive eu até ia fazer uma teoria Como se fosse um outro personagem Mas não Finalmente o The Midley Ele resolveu responder O que que é essa imagem Que a gente vê no capítulo 3 Que ninguém entende o que que é aquilo ali Na verdade aquilo ali já era uma pista O que que o Joey Drew na verdade Tava fazendo dentro do estúdio Tudo que ele tava fazendo Nas coisas atacadas Nas coisas bizarras Nas coisas absurdas lá dentro No meio desse estúdio todo Você vai poder encontrar Quatro áudios E as vezes eles vão se repetir Porque meio que é só isso Que o jogo tem Ele infelizmente É gerado aleatoriamente Então se você ouvir um áudio Você vai ouvir ele de novo E infelizmente não tem legenda Você vai ter que decifrar Ouvindo eles basicamente Não é como se fosse Sabe Falando na cara quem que é Você vai ter que descobrir Na verdade quem que é E são quatro áudios De quatro funcionários Muito importantes pro estúdio É o Jack Fane O Norman Polk O Thomas Connor E o Wally Franks Cada um caso você não lembre Ele tem uma coisa diferente No estúdio Na verdade Cada um Ele ajudou de certa forma A máquina de tinta A existir E cada um vai contar Basicamente um pouco Da sua experiência Dentro do estúdio O primeiro áudio Que eu encontrei Foi do Jack Fane Na verdade Ele é o cara Que ajuda o Sammy Lawrence Na verdade a gente não tinha O conhecimento dele No capítulo 2 Ele apareceu só depois Quando teve alguns updates Mais pra frente Contando que na verdade O Sammy Lawrence Ele já tinha esses esquemas De ser um cara Meio fanático De ser um cara Meio louco De ser um cara Meio doido Por conta da criação dele Mais ou menos dizendo Que o Sammy Lawrence Ele ia enlouquecer Sabe Mais ou menos explicando Que o Sammy Lawrence Ele ia ficar louco De qualquer forma O outro áudio Também é do Norman Polk O Norman Polk Pra quem não sabe É o projecionista Ele é um grande inimigo No capítulo 3 Ele aparece lá Na parte lá de baixo Da Alice Angel E depois ele também Aparece no capítulo 4 Tanto que tem a briga Do Benji Contra o Norman Polk No capítulo 4 E o Norman Polk Ele vai falando Que conforme ele foi Trabalhando Ele tava escutando Dentro do estúdio Algumas coisas Bem bizarras Como se fosse o barulho De um demônio Fazendo Sabe Rugindo assim E ele sabe Imaginando que ele tava Saindo do chão Então alguma coisa Tava acontecendo no estúdio De verdade O outro áudio Do Thomas Connor Ele tá basicamente falando Que o Wally Franks É um idiota Falando que os caras Não sabem mexer na máquina Não sabem o que tão fazendo Que o Joey Drill É um doido Tá querendo criar uns negócios Que não era pra ele Tá fazendo isso E aí o Wally Franks É reclamando Do Thomas Connor Falando Ah quem que ele pensa Que é pra falar pra mim Que eu tenho que fazer ou não Tanto que tem um áudio desse No próprio jogo Acho que no capítulo 5 Se não me engano No capítulo 5 Ou veio de brinde Sabe Colocado no capítulo 3 Mas é um áudio Que tá o Thomas E o Wally Franks Brigando Basicamente E o Wally Franks Tanto que lembrando pra vocês O Thomas Connor O Wally Franks E a Alison Pendle São os três funcionários Que sobreviveram ao estúdio Tanto que a Alison Ela reaparece no trailer Do Dark Revival Que vai ser a continuação De Bendy Link Machine Então basicamente dizendo As coisas do estúdio Estavam acontecendo mesmo Porque nós estamos jogando Com o Boris Nós estamos jogando Com outro personagem Não é o Henry E algo que confirma Muito mais Que as coisas são reais E que as coisas Realmente aconteceram É o próprio final Do jogo Pra chegar no final Do jogo Você precisa ter coletado Os sete scraps Que são os sete panfletos Que você vai achando Durante o estúdio Basicamente até o level 20 Você já deve ter achado Todos Porque nesse meio tempo Você pode achar As músicas do Semilarance Ou achar um segredo Aqui e ali Mas se você encontrar Os sete scraps Independente de que level For Você vai chegar Nesses sete scraps Lá onde o Boris Ele fica lá Alojado no capítulo 3 Você vai voltar lá E vai aparecer Essa cutscene aqui Então temos dois enormes E brutais detalhes De toda essa cena A primeira é Boris na verdade Tava montando um espelho O espelho do homem Que ele foi um dia Então realmente confirma Que as pessoas Estavam sendo transformadas Em desenhos E quem tava fazendo isso Era o Joey Drill Porque no primeiro Bendy Link Machine Por mais que a gente já saiba Disso Por mais que a gente saiba Que as coisas aconteceram Dessa forma A gente meio que tinha noção De que na verdade Isso foi da cabeça Do Joey Drill A gente tava assim Tipo Pô mas o Joey Drill Imaginou os funcionários Como se fossem desenhos Então o Joey Drill Ele imaginou essas coisas Agora com esse jogo Confirma que O Joey Drill O patrão O cara ruim Do jogo todo O homem bizarro O cara mais horrível Do planeta Terra Tava pegando Os próprios funcionários Colocando na máquina De tinta Pra fazer Eles virarem desenhos De verdade E não se sabe Quem funcionário é Esse Boris Na verdade Esse grande Boris Esse nosso amigo Que a gente vai encontrar Depois no capítulo 3 A gente não sabe Que funcionário que ele é Quem ele é Não dá pista de nada Só que Confirma que na verdade Ele era uma pessoa Então realmente O Joey Drill Tava transformando As pessoas Em desenhos E o grande detalhe Também É no final Fazer o barulho Da porta O mesmo barulho Que faz Quando o Henry Entra no estúdio O mesmo barulho Que faz Quando você termina o jogo E o Henry Vai lá E volta Pro negócio Do Joey Drill Na verdade Isso quer dizer Que tudo isso Tá acontecendo Antes de Bendy In The Ink Machine Boris In The Dark Survival Acontece Antes dos eventos De Bendy In The Ink Machine Tem algumas pessoas Falando que Faz um paralelo Entre aspas Da cabeça Do Joey Drill Mas eu acho Que não seja isso Porque nos próprios Livros Isso tá confirmando Que o Joey Ele falou Pros funcionários Pra darem Seus pertences Suas melhores coisas Aquilo que Ligava eles ao estúdio Pra entregar Pra máquina de tinta Pra reviverem Como se fosse Algo a mais Assim Que eu não vou falar Nessa teoria Que eu vou falar Quando eu fizer o resumo Dos livros Porque vai confundir Muito vocês Então eu tenho que Explicar muito mais coisa Mas resumindo O Joey Drill Forçou os funcionários Pra fazer com que A máquina de tinta Fizesse outras coisas E a máquina de tinta Foi criada pela Gent Que tem lá Na parte lá Dos mapas Até Da blueprint Da receita De como faz A máquina de tinta E quem Na verdade Ajudou A funcionar A máquina Pra vocês verem Quem foi mais Foi o próprio Thomas Connor Junto com O Ali Franks Mas tudo A mandada Do Joey Drill Resumindo Grande parte Pra vocês Tudo que aconteceu Em Band E Link Machine É verdade Nesse universo Tudo que aconteceu Em Boris Na Dark Survival É de verdade Também O Joey Drill Conseguiu fazer O desenho Dele Tanto que ele queria O Band Ganhar vida Mas ele acabou Trazendo Uma outra Coisa Junto Ele acabou Trazendo Uma outra Parada Um outro Bicho Pra tentar Fazer com que Essas coisas Realmente Ganhassem Vida Então toda Essa coisa De ritual Essas coisas Que tem De adoração Ao Band Na verdade Isso é real Isso aconteceu E isso prova O Boris In The Dark Survival Prova que as coisas Realmente aconteceram No estúdio Então o Band Nick Machine É contado Pelo ponto de vista Do Joey Drill Mas aquilo lá Aconteceu Só que na verdade O Harry Ele não passou Por aquilo Ele só colocou Como o Harry Pra lembrar De um amigo dele Tipo ó Pra reviver a história Eu vou contar As paradas Pra você Basicamente É como se ele Tivesse trocando Ideia com um amigo E o amigo Vai passando Pela história Ou ele tá Lembrando De tudo Que aconteceu E o Harry Na verdade É só um vestígio Da culpa Do Joey Drill Das coisas Terem dado Errado Porque se vocês Verem Até antes De Band Link Machine Ter acontecido Que é Onde Boris In The Dark Survival Acontece O estúdio Já é totalmente Dominado Por esse bicho Por esse novo Demônio Que acaba Atormentando Dentro do Band E os livros Falam desse tipo De coisa Que o Joey Drill Começou a mexer Com coisa errada Que ele começou A pegar a máquina Pra fazer Sabe Suas criações Ganharem vida E ele usou O poder Desse bicho Desse demoninho Pra fazer as coisas Ganharem vida Mesmo Isso tá confirmado Nos dois livros Do Joey Drill Que tem o Logbook Dos funcionários E o Dreams Come to Life Que eu vou trazer Pra vocês Com mais detalhes E conta a história De um outro personagem Muito importante Que talvez apareça Nos jogos futuros Mas o mais interessante É que Boris In The Dark Survival Realmente é canônico E realmente define A teoria De que tudo aconteceu De verdade Tudo que vocês estão vendo Em Bane e Nick Machine Realmente aconteceu Mas foi contado Pelo ponto de vista Do Joey Muito provavelmente Agora o Dark Revival Que alguém trazendo As memórias de volta Por isso que Realmente O Boris Ele pode ser passado Antes e tal Também não vai fazer Diferença Mas o Dark Revival Ele não é nem antes Nem depois Nem durante Ele vai recontar O jogo De um outro ponto de vista Do ponto de vista Da Audrey Que a gente não sabe Se ela tem realmente Uma relação com o Joey Se ela é uma psicóloga E eu ainda não terminei De ver o livro Não terminei de ler Então pode ser que ela tenha Aparecido aqui E eu não tô sabendo Mas eu vou trazer com vocês Com mais detalhes O mais importante é Boris in the Dark Survival Confirma muita teoria E finalmente Temos algumas respostas De todas as coisas atacadas Que aconteceram Dentro do estúdio Bom pessoas Essa é a história Do Boris in the Dark Survival Qualquer coisa Se vocês tiverem Outras teorias E outros detalhes Deixem aqui nos comentários Que a gente vai trocando Uma ideia, beleza? Então já se inscreve no canal Pra não perder Os próximos vídeos Não só de Benji Mas a gente traz coisa Muito legal Todo dia aqui pra vocês E são dois vídeos novos Um ao meio dia E outro às seis horas da tarde Então molecada Não perca mais Não perca Se você não quer perder Ativa o sininho E se inscreve no canal Beleza? E já deixa o gostei Pra dar essa força E comenta Que a gente vai trazendo Mais vídeos aqui pra vocês Muito obrigado por tudo e sempre Me despeço de vocês E até a próxima Tchau 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 Obrigado.